Esse é o Mandelão das ruínas, sucessuca mulherada Ei, oh, Piranhão tá na área, hein E aí DJ Pablo, RB Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Marcão, o moleque é Isso a Globo não mostra Moleque sinistro A partir de agora, ouça God by começar E linda, é nóis, vamos ver Esse é o DJ Marcão, no toque do Mandelão A Pitida, a Pitida, vai começar, começar o debate A Pitida, a Pitida, vai começar, começar o debate A Pitida, a Pitida, vai começar, começar o debate A Pitida, a Pitida, vai começar, começar o debate A Pitida, a Pitida, vai começar, começar o debate A Pitida, a Pitida, vai começar, começar o debate A Pitida, a Pitida, vai começar, começar o debate A Pitida, a Pitida, a Pitida, a Pitida, vai começar, começar o debate COVID, RB Amém.